O morador do União da Vitória viu a sua casa ser consumida pelo fogo, tá? O barraco de madeira ficou todo destruído, ele perdeu absolutamente tudo o que ele tinha. Se o incêndio numa casa de alvenaria já acaba provocando um enorme estrago, imagina numa casa toda construída em madeira, material todo inflamável, né? Além do que ele tinha dentro da casa ali, cama, colchão, sofá, a gente tem a própria estrutura, não sobrou nada. Enche a tela agora no Balanço. Os vizinhos solidários logo chegaram e abraçaram Anderson, que ainda estava confuso, em choque com a destruição de sua casa. Os vizinhos já solidários com o Anderson aqui. Aos poucos foram chegando, demonstrando realmente o apoio, o carinho para com a pessoa dele. Todos os moradores aqui do União da Vitória, vendo a situação do homem, já se colocaram à disposição para ajudá-lo. O fogo destruiu por completo o pequeno barraco e tudo o que havia em seu interior. Nesse momento, homens do Corpo de Bombeiros trabalham com o objetivo principal de não deixar o incêndio proliferar para a casa vizinha. A gente observa realmente que é muito próximo ali o local onde o fogo consumiu toda a casa e os vizinhos preocupados já começaram a retirar os seus móveis. A parte da energia elétrica foi cortada agora há pouco. O objetivo principal é revirar todo esse material que foi consumido pelas chamas para evitar que o fogo realmente retorne aqui na rua Manuel Bonfim, no União da Vitória 3, na zona sul de Londrina. Os vizinhos, é claro, assustados. Muitas crianças por aqui preocupadas com essa situação. E o dono da casa é o Anderson, que está por aqui. O que aconteceu aqui na sua casa, Anderson? Eu não estava aqui. Eu estava lá na frente. O vizinho que foi chamar eu, que está pegando fogo na sua casa. E eu não tenho gás, não tenho isqueiro, não tenho nada. Eu não tenho a possibilidade. Pode ser fio, alguma coisa, né? Você não deixou nenhuma vela acesa? Não, eu não tenho. Tem energia. Você tem uma filha? Tem, está com a mãe dela. E agora? Agora? Sei lá, mano. Uma filhinha de quanto tempo? Quais anos? Quatro meses. E o que fazer, Anderson? Para onde é que você vai? É o que vai ficar na casa da minha irmã, né? Ficar na casa da minha irmã. Restou aos homens do corpo de bombeiros o trabalho de rescaldo, evitando assim que outras casas e barracos também fossem destruídos. Nós chegamos rapidamente ali, a gente começou o combate ao incêndio, graças a Deus, só o barraco mesmo que foi destruído. No final, apesar da destruição da pequena moradia, o que deu para sentir não foi o calor das chamas, mas sim do abraço de conforto e carinho de amigos e vizinhos para um homem que perdeu tudo, menos a esperança de recomeçar. E para isso, vai contar com a ajuda de todos. Eu quero ajudar ele. Umas teias, umas madeiras. Pode contar comigo. É um ajudando o outro mesmo? Sim. É que nós é igual. A união da Vitória aqui, nós somos aqui unidos. Poderia ser o senhor ou outra pessoa aí? Eu vou ajudar na minha parte. Alguém? Todo mundo vai ajudar aqui. Vai apanhar a mão na massa aqui. Lá em cima pegou uma fogo numa casa lá, todo mundo ajudou. Beleza. O Anderson vai ajudar agora. Ih, vai. Agora eu vou ajudar ele. Dá um abraço. Dá, irmão? Eu vou ajudar ele. Dá um abraço. Dá um abraço. Dá um abraço. É difícil porque as pessoas já não têm muito, né? E acabam perdendo tudo consumido pelo fogo. O telefone está aí na tela. O telefone está aí na tela. Com certeza, tá? Com a solidariedade do povo aqui do Paraná, do povo aqui de Londrina, ele vai conseguir voltar a ter esse teto de volta, tá? Voltar a ter um mínimo de dignidade. Tudo acabou virando cinzas, infelizmente. E num dia que choveu tanto, né? Porque choveu em grande parte da cidade, durante todo o dia. Não foi tanta chuva, mas o tempo ficou todo meio que nublado o dia inteiro, né? E aí, infelizmente, nessa hora, né? Que a gente precisava de uma chuva um pouco mais intensa pra salvar a casa, ela não veio. Meio dia e quarenta e cinco.